A atualização 9.13 trará um novo ramo de veículos, mais de uma dezena de veículos retrabalhados em HD e mais de 30 veículos aprimorados. Além disso, um novo mapa aparecerá no jogo. Saiba mais detalhes no nosso review. Um novo ramo de veículos aparecerá no jogo em breve. Dez veículos tchecos foram aprovados no servidor de teste e estão esperando para serem liberados. Os atributos principais do novo ramo são os autocarregadores e a boa condução. Vários novos veículos estão equipados com autocarregamento. Eles estão nos níveis 3, 6 e 9 e incluem o tanque médio nível 10. Seu tambor contém quatro projéteis com um dano médio de 320 cada. O tempo de recarga dentro do tambor é de 1,5 segundo e o recarregamento do tambor todo leva menos de 25 segundos. Esse tanque quase não tem blindagem, mas por causa de sua boa dinâmica, mira boa e excelente elevação da arma e ângulos de depressão, ele tomará seu lugar de direito entre os melhores tanques médios. A renovação dos modelos de veículos em HD continua. Dessa vez, 20 veículos completamente repaginados aguardam os jogadores. São de várias nações, níveis e tipos. As características de alguns veículos também foram aprimoradas. Muitos veículos chineses receberão melhor condução e ângulos de depressão da arma. A durabilidade de vários caça-tanques será significativamente melhorada. Haverá mais mudanças além da renovação dos veículos, tornando-os mais convenientes. Saiba mais sobre estes ajustes no nosso site oficial. Junto com os tanques, um mapa tcheco, Pilsen, aparecerá no jogo. Esse local coloca os jogadores em uma batalha numa fábrica abandonada. Vários prédios arruinados, vastos espaços abertos e flora escassa. Tudo isso para deixar a jogabilidade dinâmica e ativa. Lutar aqui será divertido para todos os tipos de veículos. E isso é tudo o que tivemos tempo para contar para você neste curto vídeo de review. Jogue com os tanques, assista aos vídeos e boa sorte no campo de batalha. Jogue com os tanques, assista aos vídeos e assista aos vídeos.